Então, na primeira aula a gente definiu a equação diferencial. Como sendo uma expressão da forma x derivada de ordem k, é dada como função da variável independente, da própria função x e das primeiras, das k menos 1 derivadas. x é uma variável, uma função com valores em RD, no espaço euclidiano de dimensão D. Então, esse número D é chamado dimensão da equação e o número k é chamado ordem da equação. E observei no exemplo, quero formalizar um pouquinho, observei no exemplo que toda a equação diferencial pode ser reescrita como uma equação de ordem 1. Pode ser, sempre pode, pode ser reescrita como equação de ordem 1 mediante o seguinte procedimento. A gente dá um nome à derivada x', chama, por exemplo, de x1, a primeira derivada. Vamos dar um outro nome à segunda derivada, x2'. x2', uma vez que eu chamei a primeira derivada de x1, a segunda derivada é o x1', chamamos x2'. Observem que isso aqui é a mesma coisa que x''. E assim sucessivamente, o x2' a gente chama de x3, o xk menos 2', a gente chama de x... perdão, xk menos 2', a gente chama de xk menos 1. Isso aqui seria a mesma coisa que x3', etc. isso aqui é a mesma coisa que xk menos 1, derivada de ordem k menos 1. E, finalmente, o xk, que é a derivada disso, xk menos 1', que é a mesma coisa que a derivada de ordem k, fica escrita como ft, x, x1, xk menos 1'. Aquela equação de ordem k pode ser escrita como um sistema de equações diferenciais. As k menos 1 primeiras equações diferenciais nesse sistema são só mudanças de nome, da nome a introduzir novas variáveis, e a última resume o que está aqui. E isso aqui pode ser, então, escrito como y' igual a gt de y, onde y é a variável formada por todas essas variáveis. y é x, x1, xk menos 1. E o g de t, y, é o lado direito dessa igualdade aqui. É uma função vectorial, cujas coordenadas são x1, x2, xk menos 1, e depois f, t, x, x1, xk menos 1. O que é que a gente conseguiu com isso? Aqui tínhamos uma equação de dimensão d e ordem k. Aqui, essa equação é uma equação de ordem 1, porque a única coisa que aparece aí é a primeira derivada do y, a única derivada que aparece é a derivada de primeira ordem. E quanto à dimensão, bom, a dimensão é a dimensão da variável y, dessa nova variável y, o x está em rd, o x1 está em rd, etc. O xk menos 1 está em rd, então esse y está em rk vezes d. A dimensão é igual a k vezes d. Então, a equação de dimensão d e ordem k sempre pode ser transformada por um processo formal, totalmente abstrato, em uma equação de ordem 1. Isso ajuda muito na prática? Na prática não ajuda muito, porque isso é um procedimento muito trivial, é só mudar normas das coisas. Mas, para a apresentação da teoria, ajuda muito, porque significa que qualquer teorema que eu prove para equações diferenciais de ordem 1, vai valer para equações diferenciais de qualquer ordem. Ok? Então, hoje eu vou tratar das seguintes questões. As questões principais que nós queremos tratar são as seguintes. Toda equação diferencial tem soluções? Se sim, quantas? Ok? Como eu disse ontem, de um ponto de vista ingênuo, o objetivo da teoria das equações diferenciais é resolver as equações, encontrar soluções. Isso é ingênuo, porque na maior parte dos casos, analiticamente, a gente não pode fazer isso. Mas, antes mesmo de começar a resolver, seria bom a gente saber se tem alguma coisa para encontrar, se existem soluções para encontrar. Então, essa é a questão principal, inicial, a existência de soluções. e, supondo que existam soluções, a resposta é, também queremos saber quantas soluções pode ter uma equação diferencial. Ok? E nós vamos, para todos os efeitos, pensar só na equação de ordem 1. Só precisamos considerar a equação de ordem 1, porque depois o teorema se traduz para qualquer ordem usando esse dicionário aqui. Ok? Então, nós vamos considerar e, ao longo do curso, de fato, falaremos quase sempre de ordem 1, vamos considerar a equação x' igual a f de tx. Lembrando, f é uma aplicação contínua de u em rd, u um aberto e, hoje, vou explicar por que é interessante considerar um aberto. Aberto de t é uma variável escalar, então, r 1, x é uma variável de ordem k. Então, vou fazer aqui uma figura, pensar que aqui eu tenho r, aqui tenho rk, aqui vive a variável t, aqui vive a variável x, e nós temos um domínio u aberto, na figura é um domínio limitado, mas pode ser ilimitado, pode ser o r, pode ser u igual a r 1 mais k, ok? E temos a equação diferencial definida, então, nesse domínio, e a pergunta é se existem soluções e quantas? o principal teorema, demorou 200 ou 300 anos a provar, finalmente a prova definitiva foi feita pelo matemático francês Picard, esperamos de picar, diz o seguinte, eu vou escrever primeiro assim e depois eu explico melhor, sob certas hipóteses, vale o seguinte fato, eu vou ilustrar aqui na figura, dado qualquer t0 e qualquer x0, tais que o ponto t0, x0 está no domínio, está no 1, existe alguma solução x de t da equação diferencial que no valor t0 que no valor t0 vale x0. Então, dado qualquer par t0, x0 em 1, existe função de i em rd, que eu representei que em laranja é o gráfico do x, função é onde i é o intervalo contendo t0 e na figura seria esse intervalo daqui até aqui tal que t tal que x de t0 é igual a x0 o gráfico da função passa pelo ponto t0, x0 e essa função satisfaz que x' t igual a ft x de t para todo t pertencente a i. Esse é o item A do teorema de Picard. Então, o que diz o teorema de Picard até o momento? Falta o item B que eu vou enunciar daqui a pouquinho. Diz que sobre essas hipóteses que eu ainda não expliquei quais são, sempre existe alguma solução da equação diferencial porque essa x essa função x é uma solução da equação diferencial que está sendo dito aqui. De acordo? Além disso a gente ainda tem o direito além de pedir que seja uma solução ainda tem o direito de dizer que valor ela vale num certo para um certo tempo t0. Essa condição aqui adicional que eu estou me dando o direito que o teorema me dá o direito de considerar isso aqui é chamada condição inicial. Inicial porque na maior parte das aplicações o t0 é o tempo 0 é t0 igual a 0 é a origem dos tempos. Então você está dizendo está impondo o valor inicial da solução. Você está dizendo quanto que a solução tem que valer no momento inicial. então a resposta é aquela pergunta lá de cima toda equação diferencial tem soluções sob essas hipóteses sim e ainda temos o direito de impor a condição uma condição inicial qualquer. A única condição a única restrição é claro é que só faz sentido isso aqui se o t0 x0 estiver em u. é bom então sim toda equação diferencial tem solução e ainda temos o direito de escolher a condição inicial mas há melhor do que isso há mais dados soluções gama 1 definida no intervalo I1 e gama 2 definida no intervalo I2 tais que primeiro o t0 pertence aos dois intervalos então se você tiver duas soluções cujos domínios lembrando que domínios de soluções por definição são sempre intervalos suponha que você tem duas soluções quaisquer cujos domínios contém ambos contém o ponto t0 e as soluções são iguais nesse ponto e gama 1 de t0 igual a gama 2 de t0 então temos duas soluções possivelmente com domínios distintos mas que os dois domínios contêm o ponto t0 e nesse ponto t0 as duas funções são iguais então então gama 1 de t igual a gama 2 de t para todo t na interseção dos domínios então volta as perguntas que eu formulei toda equação diferencial tem solução e ainda temos o direito de impor a condição inicial que quisermos por outro lado se nós impusermos uma vez fixada a condição inicial a solução é única o que que significa única eu não posso dizer desse modo porque se eu tiver uma solução definida no intervalo e eu pegar uma restrição dela a um intervalo um pouco menor o domínio é diferente portanto a função é diferente há uma maneira muito trivial de conseguir muitas soluções que é simplesmente mexer no domínio restringir o domínio ok bom o item B diz que a única coisa que você pode fazer é isso uma vez fixada a condição inicial duas soluções que tenham essa mesma condição inicial que tenham a mesma condição inicial o mesmo valor no ponto T0 coincidem na interseção dos seus domínios ok então isso aqui é existência e isso aqui é uma maneira inteligente de falar em unicidade duas soluções de uma condição diferencial quaisquer que tenham a mesma condição inicial coincidem na interseção dos seus domínios tá bom o teorema de Picard também é chamado teorema fundamental de existência e unicidade de soluções por causa dessa interpretação quais são essas hipóteses aí o tempo todo nós supomos que a função f é contínua mas para esse teorema é preciso fazer uma suposição um pouco mais mais forte que é a seguinte dizemos que f é localmente Lipschitziana em x deixa eu escrever isso direito localmente Lipschitziana em x significa que se é uma expressão localmente Lipschitziana em x é se dado qualquer T0 x0 em 1 existe existem delta positivo em a c positivo tais que f dt x1 menos f dt x2 tais que tais que Se f de t, x1, menos f de t, x2, a norma da diferença é menor que a constante c, vezes a norma da diferença x1 menos x2, isso para qualquer t na bola de raio delta em torno do t0 e para qualquer x1 e x2 na bola de raio delta do x0. Deixa eu fazer uma figura aqui. A gente tem o domínio U. Consideramos um t0, x0 aqui. Então, a gente está dizendo que existe uma caixa. Assim. A vizinhança de raio delta do ponto t0 vezes a vizinhança do raio delta do ponto x0. De tal modo que se você comparar dois... Se você comparar o valor da função em dois pontos na mesma vertical, dentro dessa caixa, se você comparar o valor da função f em dois pontos colocados desse modo, a diferença entre esses valores é menor que a constante, vezes a diferença entre os pontos x1 e x2. Ok? Então, é... Estou ficando sem espaço. Uma função se diz Lipschitziana... Uma função se diz Lipschitziana... Se existe uma constante c, tal que a diferença entre... A diferença entre os valores de dois pontos é menor ou igual que a constante, vezes a diferença entre os valores das variáveis para todo x1 e x2. Se existe uma constante Lipschitziana, significa que existe uma constante c, tal que vale esse tipo de desigualdade. Nós estamos colocando uma condição mais fraca do que isso. Primeiro, localmente Lipschitziana, quer dizer, só exigimos essa condição numa vizinhança de cada ponto t0 e x0, localmente. E segundo, estamos falando de uma função que é função de duas variáveis, t e x. Não precisa exigir a condição Lipschitziana no t, basta no x. Por isso se diz Lipschitziana em x, ou Lipschitziana na segunda variável. Essa condição aqui é só sobre a diferença entre o... com o mesmo valor de t. Ok? Ok? Então, deixa eu dar dois exemplos. Isso é discutido com mais detalhe no livro, mas vou só dar dois exemplos aqui e mencionar. Primeiro, toda função C1 é localmente Lipschitziana. Isso é uma consequência de um daqueles teoremas que a gente aprende em cálculo, o teorema da média, que diz que a diferença entre os valores da função em dois pontos é menor ou igual que o máximo da derivada, da norma da derivada, vezes a distância entre os pontos. Se a função é de classe C1, a sua derivada é uma função contínua, portanto localmente limitada, e daí vem esse fato aqui. Está explicado com mais detalhe no Lipschitz. Então, isso aqui é consequência do teorema da média. O segundo exemplo é o seguinte. Considera a função f de tx igual a x elevado a 2 terços. x elevado a 2 terços. Essa é uma função definida para todo o x real, positivo ou negativo, ela está bem definida. O gráfico dela é um gráfico mais ou menos assim, difícil fazer um desenho muito preciso, mas é mais ou menos assim. Gráfico da função f. Tem essa cúspide na origem. E se você calcular f de x f de t x menos f de t zero, se você fixar função real, se você fixar um dos pontos, eu quero olhar aquela condição e verificar que ela não é satisfeita. Ela não é satisfeita. Isso aqui. Então, o que eu faço é considerar x2 igual a zero. Fixar um desses valores. Então, o que é que dá? Dá isso aqui é x elevado a 2 terços e isso aqui é zero. e x elevado a 2 terços não pode ser, não é menor, não é menor do que uma constante vezes x. Que é o que teria que ser para valer aquela condição lá. Na figura dá para entender por quê. qualquer constante vezes x é uma função cujo gráfico é uma reta. Qualquer que seja a reta que você... Não importa o c, não existe c. Não existe c tal que isso valha. Porque qualquer que seja a reta, o gráfico da função perto da origem vai ficar acima da reta. É um exemplo de uma função que não é Lipschitziana não é Lipschitziana na vizinhança do zero. Na vizinhança da origem. Função Lipschitziana significa que o gráfico dela está contido, que o gráfico dela evita um cone vertical, algum cone vertical. Está contido, o gráfico está contido em um cone horizontal. E essa função aqui, o gráfico dela é meio que tangente ao eixo dos y. ela não evita nenhum cone. Então, esse item aqui mostra que funções que satisfazem... Ah, sim. Sobre certas hipóteses aqui, agora eu já posso apagar, já posso dizer o que é. Suponha que F é localmente Lipschitziana em x. Então, isso é uma condição adicional, um pouco além da continuidade que a gente coloca. e com essa condição nós temos que a equação diferencial tem alguma solução e podemos fixar, estabelecer a condição inicial da solução como queiramos e uma vez estabelecida a condição inicial, a solução é única neste sentido. Duas quaisquer que tenham a mesma condição inicial são, coincidem na interseção dos domínios. está bom? Bom, a pergunta óbvia aqui é a seguinte, a gente supôs que F é localmente Lipschitziana, e se não for, o que acontece? Se for só contínuo, se for só contínuo. Eu vou explicar o que acontece usando este exemplo aqui. Vamos então olhar a equação, vamos olhar a equação x' vamos olhar a equação x' igual a x elevado a dois terços. Essa é uma equação a variáveis separáveis, a gente pode usar aquele truque que usamos a outra vez, ontem, anteontem, escrevendo dx dt igual a x elevado a dois terços, depois dx x elevado a menos dois terços dx igual a dt, é tomar a integral dos dois lados, essa função aqui, a primitiva dela é x elevado a um terço e acho que a gente tem que colocar aqui três, mais uma constante arbitrária, e isso dá então x de t igual a t mais c sobre três ao cubo. Bom, seria a solução aquilo que no século 17, 18, se chamava a solução geral, com essa constante arbitrária. Agora, se você quiser impor a condição inicial t zero igual a zero, x zero igual a zero, supondo que a gente queira essa, a solução com essa equação inicial, quer dizer que no momento zero vale zero, então basta substituir aqui, teria que ser zero igual, substituir o t por t zero aqui, pelo valor zero, zero igual a c sobre três ao cubo, ou seja, c igual a zero, quer dizer, a solução com essa equação inicial seria x de t igual a t sobre três ao cubo. t sobre três ao cubo. De acordo? Então, isso é a solução da equação diferencial, solução com x de zero igual a zero. E é fácil verificar que de fato é uma solução. Você pega essa função aqui e deriva e vai ver que a derivada é igual à função elevada a dois terços. Portanto, está certo. Então, você tem uma solução assim. t sobre três ao cubo. Ok? Só que tem um detalhe, não é o único. Existe outra função que é a solução dessa equação diferencial e que satisfaz essa condição inicial também. A saber, a função nula. A função constante igual a zero também é a solução dessa equação diferencial e também satisfaz a condição inicial. Então, nós temos duas soluções aqui, pelo menos. temos essa x de t igual a t ao cubo sobre três e temos uma outra x x1 de t mais x2 de t constante igual a zero. Ambas são soluções. Ok? Ou seja, essa equação em que a F não é localmente Lipschitziana não satisfaz o item B do teorema. Ok? Mas pelo menos alguma coisa se salvou nisso aí. Se salvou que pelo menos existe alguma solução. E isso não é coincidência porque é um segundo teorema importante, o teorema de Piano. que diz que o item A do teorema de Picard continua verdadeiro mesmo que F seja apenas contínua. Ou seja, sem a hipótese adicional que F é contínua é uma hipótese o tempo todo. Eu não vou nem enunciá-la de maneira explícita, porque eu falo o tempo todo. Se nós supusermos que F é localmente Lipschitziana, aí a gente ganha a propriedade de unicidade de soluções. Para a existência basta a hipótese de que F é contínua. É claro? Esses dois teoremas são no conjunto chamados teoremas fundamentais da teoria das equações diferenciais, teoremas de existência e unicidade de soluções e eles respondem de maneira bastante completa, tão completa quanto possível as duas questões que a gente coloca nesse capítulo aqui. A propósito, esse material que eu estou apresentando para vocês é das sessões 2.2 2.1 e 2.2 e eu recomendo olhar também 2.5.1 que é onde a gente traduz esses resultados para equações de ordem superior. não tem nenhuma matemática nova na 2.5.1 é só traduzir o teorema de Picard e o teorema de, sobretudo o teorema de Picard para equações de ordem superior. Eu vou passar a explicar como é que é a prova sobretudo do teorema de Picard que é interessante em si mesma depois falarei sobre o piano na medida da disponibilidade de tempo. Alguma dúvida sobre o enunciado? Toda a equação diferencial tem solução e nós temos o direito de fixar a condição inicial o que significa no fundo criar uma quantidade infinita de soluções mas elas estão organizadas pela condição inicial. Uma vez que você fixa a condição inicial para a maioria dos exemplos interessantes você tem unicidade. A propósito isso também explicou algo que era um pouco misterioso para Newton Leibniz que era que ao resolver equações diferenciais sempre aparecem constantes arbitrárias. As constantes arbitrárias são como aqui por exemplo as constantes arbitrárias só são arbitrárias porque a gente ainda não fixou a condição inicial. Elas correspondem de fato a diferentes escolhas da condição inicial. Eles não sabiam muito bem o que essa constante arbitrária significava o seu direito de escolher a condição inicial. Ok. Vamos então falar sobre a demonstração do teorema de Picard. E a ideia central da demonstração é usar um teorema de análise chamado teorema do ponto fixo. Então vamos considerar um espaço métrico xd espaço métrico eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é já estudou o espaço métrico a gente não vai usar muita coisa muito pouco da teoria do espaço métrico mas caso alguém não lembre há um apêndice no livro que contém uma revisão de tudo que a gente precisa e muito mais de fato é um conjunto com uma função de distância tá e vamos supor que nós temos uma aplicação f de x em x ela é uma contração eu disse contração se existe um número menor do que um se existe um número lambda menor do que um tal que a distância de f de x a f de y é menor igual que lambda vezes a distância de x a y então já tem um espaço métrico que significa um conjunto com uma noção de distância entre dois pontos e uma contração é uma aplicação do espaço nele mesmo que reduz as distâncias por um certo fator por exemplo a aplicação de r em r que é x associa x sobre 2 é uma contração a distância é dividida por 2 é transformada na metade tá o termo do ponto fixo diz que se x é espaço métrico completo eu vou já lembrar o que que significa o completo e f é uma contração então existe um único ponto x0 em x tal que f de x0 é igual a x0 se você tem uma contração definida num espaço métrico completo então existe um único ponto no espaço que é fixado por essa transformação tá completo significa que toda sequência de coxi é convergente toda sequência ficou x essa noção também está relembrada no apêndice é convergente o teorema pode ser falso se tiver um espaço métrico que não é completo é falso eu não vou demonstrar aqui esse teorema prova é um paragrafinho está no livro a demonstração ele é usado é uma das ferramentas mais poderosas que nós dispomos para uma série de problemas não só de prova de existência de alguma coisa como melhor esse é um teorema construtivo porque ele não só nos diz que existe um ponto fixo que eu já escrevi mas também nos diz como encontrá-lo de fato dado qualquer x em x a sequência tem-se que f composto com f aplicado a x e aqui estamos considerando n vezes essa composição n vezes converte para x zero quando n vai para o infinito quer dizer ele não diz só que existe um ponto fixo diz o seguinte você quer encontrar um ponto fixo então pega um ponto qualquer arbitrário a escolha aplica o f aplica o f de novo o f de novo você vai obter uma sequência de pontos no espaço essa sequência converge para o ponto fixo não importa onde você começou e a convergência é muito rápida porque como as distâncias são multiplicadas por lambda a cada iteração a distância entre aquele lado esquerdo e o lado direito vai para zero exponencialmente rápido exponencialmente rápido porque as distâncias o x zero está fixado e o outro você está aplicando o f a distância entre eles a cada iteração é multiplicada por lambda então converge rapidamente para o ponto fixo é construtivo a prova é construtiva nesse sentido ok então o teorema abstrato de análise topologia enfim geometria e nós vamos aplicá-lo para provar o teorema de Picard vamos aplicá-lo da seguinte forma vamos voltar ao contexto da nossa equação diferencial temos o domínio u pegamos um t zero e um x zero quaisquer de tal forma que a dupla esteja no esteja no domínio u vamos fixar um pequeno número delta tal que vou primeiro desenhar na figura o que eu quero eu quero considerar a vizinhança de raio delta em torno do t zero a vizinhança de raio delta em torno do x zero formar essa caixa formar essa caixa e eu quero que essa caixa fique dentro do u tal que a bola de centro t zero e raio delta vezes a bola de centro x zero e raio delta esteja contida em u por que que eu posso fazer isso? porque eu supus que o u é um aberto tá? é para isso de fato eu vou ser um pouquinho só um pouquinho mais exigente vou querer a bola fechada essa barrinha aqui significa a bola fechada então a caixa contendo o seu o seu bordo contida você sempre pode conseguir isso reduzindo um pouquinho o delta se for necessário então fixe o delta dessa forma e agora eu vou para aplicar esse teorema aqui para aplicar esse teorema eu vou introduzir um espaço que eu vou adotar com uma métrica e nesse espaço eu vou encontrar uma contração devidamente definida de maneira adequada tal que ser ponto fixo dessa contração corresponde a dizer que o objeto é uma solução da equação diferencial vou traduzir o problema de ser solução da equação diferencial não problema formulado na linguagem do teorema do ponto fixo então o espaço é o seguinte y é o conjunto vamos fixar um número delta um número y suficientemente pequeno eu vou já dizer o que é pequeno e aí eu vou definir o que significa pequeno vou definir y como o conjunto das funções de gama de t0 menos y t0 mais y na bola contínua então y é um conjunto de funções funções como funções definidas num certo intervalo t0 menos y t0 mais y esse intervalo laranja que eu estou representando aqui funções definidas num intervalo como esse então primeira coisa o que significa o y ser pequeno significa para começar que ele é menor ou igual a delta para que fique como na figura menor ou igual a delta vai haver mais condições mas essa é a primeira e aí eu vou considerar funções definidas nesse nesse intervalo com a propriedade que a imagem delas está contida na bola de centro x0 e raio delta funções cujo gráfico tem essa cara que eu vou desenhar agora isso aqui é o gráfico gráfico de gama ah eu esqueci de dizer com gama de t0 igual a x0 então y é o conjunto das funções contínuas definidas no intervalo t0 menos y t0 mais y o y é um número pequenininho no momento eu só pedi que ele fosse menor que delta vamos vai haver mais duas condições essas funções a gente considera funções contínuas cujo gráfico passe pelo ponto t0 x0 acho que gama de t0 seja igual a x0 nesse espaço eu vou considerar uma distância a função distância definida assim a distância entre duas funções gama 1 e gama 2 é o supremo da diferença entre gama 1 de t e gama 2 de t então se você quer calcular a distância entre duas funções você desenha os dois gráficos e olha onde que a distância dos gráficos é máxima maior distância possível tá bom não vou verificar aqui mas é bem simples verificar que essa função é uma distância satisfaz os axiomas de distância que são a distância de um ponto a ele mesmo é zero a distância de gama 1 a gama 2 é igual a distância de gama 2 a gama 1 e a desigualdade triangular todas três são satisfeitas isso é o supremo tomado sobre todos os t em t0 menos y t0 mais y ok então yd é um espaço métrico agora eu vou em seguida introduzir uma aplicação dentro desse espaço uma aplicação e vou verificar que ela é uma contração e eu poderia gastar aqui bastante tempo tentando levar vocês chegar até a expressão a gente gastaria tempo demorou uns 200 ou 300 anos a chegar nessa formulação tá a gente está vendo o resultado desse progresso todo então talvez não seja muito intuitivo mas o importante é que funciona vamos ver que funciona a transformação que eu quero considerar nesse espaço é a seguinte L de y em y então é uma aplicação que vai considerar uma função gama como essa e vai produzir outra gama associa L de gama L de gama é uma aplicação t0 menos y definida no intervalo t0 menos y t0 mais y na bola vamos botar a bola fechada aqui embora não tenha muita importância mas coerência vamos botar a bola fechada dada da seguinte forma L de gama é uma função certo? então eu preciso dizer quanto que ela vale no ponto t L de gama de t é x0 mais a integral entre t0 e t de f de s gama s ds l de gama l de gama l de gama l de gama gama s e t e t Então, o passo crucial da prova é o seguinte lema. Lema, supondo que Y é suficientemente pequeno, então, a aplicação L está bem definida e é uma contração. O que significa estar bem definida? Bom, que essa expressão faz sentido e que a função L de gama definida dessa forma está realmente definida entre T0 menos Y e T0 mais Y e realmente toma valores aqui, ok? Então, tem umas coisinhas a serem verificadas e, de fato, dependem do Y ser pequeno o suficiente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aceitar esse lema por um instante? Porque eu preciso, de alguma forma, explicar para vocês de qual cartola que eu tirei, aliás, que o Picard tirou, essa expressão aqui. E a melhor maneira de fazer isso é mostrar que, uma vez provado o lema, a primeira parte do teorema de Picard está aprovada. Vamos encontrar uma solução, ok? Então, vamos aceitar o lema por um instante. Ele implica, pelo teorema do ponto fixo, implica que o l tem um ponto fixo, um único ponto fixo. Então, existe um único gama, vamos chamar de gama zero, de T0 menos Y, em, na bola, tal que l de gama zero é o próprio gama zero. Uma vez provado que o l está bem definido e é uma contração, o teorema do ponto fixo diz que existe um único ponto, no espaço Y, existe um único ponto que é fixo para esse operador, para essa aplicação. Certo? Mas o que significa l de gama zero ser igual a gama zero? Vamos calcular na variável T. Do lado direito, nós temos gama zero de T. E do lado esquerdo, temos aquela expressão que está lá. x zero mais integral entre T zero e T de S de S gama de S de S para todo T. Ou seja, para todo T. tudo bem? Primeira coisa que segue daqui é que se eu colocar T igual a T zero, vamos chamar isso aqui de asterisco. Para T igual a T zero, o que é que essa relação dá? Se eu substituir o T por T zero, aqui a integral fica entre T zero e T zero, então o valor é zero, vem que x zero, a única coisa que sobra é x zero igual a gama zero de T zero. Então, enfim, era desejável isso aqui, certamente, porque nós queremos uma função que no ponto T zero valha x zero. Primeira observação. A outra observação é que se essa relação aqui vale para todo T, eu posso diferenciar. Diferenciando a relação asterisco, o que a gente obtém? Primeiro, podemos diferenciar, porque de acordo com o teorema fundamental do cálculo, o lado esquerdo aqui é uma função diferenciável. pelo teorema fundamental do cálculo. É aqui que nós usamos o fato de que todo mundo é contínuo, então podemos usar tranquilamente o teorema fundamental do cálculo. O lado esquerdo, dessa, a derivada do lado esquerdo dessa relação é F T gama zero de T. Aqui é gama zero. Aqui é gama zero. De acordo? Bom, e do lado direito, já sabemos que é diferenciável, podemos escrever gama zero linha de T. Observem que nós estivemos o tempo todo trabalhando com funções contínuas, mas ao chegar aqui, o teorema fundamental do cálculo nos diz que o lado esquerdo é diferenciável, portanto, também nos diz que o lado direito é diferenciável. Quer dizer, o ponto, estamos no mundo de funções contínuas, esse espaço Y, mas o ponto fixo, de graça, sai diferenciável. e sai diferenciável com essa relação. Acorda? Mas olha para lá, o que significa essa relação? Significa que o gama zero é uma solução da equação. diferencial. Ou seja, esse operador aqui, essa fórmula é uma joia, é uma maravilha, porque ela foi construída de modo a, exatamente, a que ser ponto fixo para esse operador seja a mesma coisa que ser solução da equação diferencial. E a magia disso, uma das magias, é que ser ponto fixo desse operador não fala em lugar nenhuma em derivada. A derivada sai gratuitamente do fato de ser ponto fixo via o teorema fundamental do cálculo. Uma delícia. Então, para provar, para terminar de provar o item A do teorema de Pica, o que eu tenho que fazer é isso aqui, é verificar verificar o lema. Então, demonstração do lema. nós temos que verificar duas coisas. Temos que verificar que l gama de T, olha a definição aqui do y. y é formado por curvas que estão definidas nesse intervalo, tomam valores nesse domínio e que satisfazem essa condição. Então, precisamos verificar coisas fáceis. l gama de T0 é igual a X0. É o primeiro item a ser verificado. Está ok, não é? Se você colocar T igual a T0, essa integral fica integral de T0 a T0. Se é 0, fica só o X0. Ok. Segunda condição é que l de gama de T está na bola fechada para todo T. que a gente só quer funções cujo gráfico fica contido dentro da caixa. Isso significa que o valor da função está sempre na bola de raio delta em torno do X0. Isso é outra coisa a ser verificada. ou seja, que a distância l gama T a X0 é menor ou igual que delta para todo T. isso é o que eu quero não provei isso é o que eu quero provar e a gente precisa verificar que l gama de T está contido na bola fechada de centro X0 e raio delta ou seja, que a distância do l gama de T ao X0 é menor ou igual que delta. Bom, aí eu substituo por essa expressão aqui do l de gama e, portanto, o que a gente quer é verificar que a integral entre T0 e T de F de S é gama de S de S é menor ou igual que delta para todo T em T0 menos Epsilon T0 mais Epsilon então é isso que a gente precisa verificar Eu vou ter que apagar o enunciado do lema deixa só lembrar a gente está verificando que o L é bem definido e depois vamos ter que verificar que é uma contração De acordo? Vou apagar só para não esquecermos das nossas obrigações Então, vamos ver aquela afirmação em particular integral entre T0 e T F de S gama de S de S que eu posso dizer sobre isso Bom, vejam nós estamos calculando a função em cima do gráfico da gama estamos calculando a função nos valores S gama de S eu vou fazer o seguinte eu vou dar um nome eu vou chamar eu vou chamar M ao supremo do valor de F T X para T X em bola de centro delta de centro T0 raio delta vezes bola de centro X0 raio delta eu vou chamar M ao supremo da função dentro daquela caixa aqui e por que eu posso fazer isso eu posso fazer isso porque a função F é contínua sendo contínua ela é limitada em qualquer compacto todo mundo lembra o que é um compacto em espaço euclidiano os compactos são os fechados limitados nem precisa lembrar a definição geral do compacto e aquela caixinha é fechada e é limitada por isso que eu fechei as bolas para que ficasse fechada e limitada então isso aqui existe é um número é um número que depende do delta claro isso aqui é um M de delta depende do delta escolhido mas uma vez fixado o delta existe e é um número muito prático porque aí eu chego aqui e eu digo tem uma função que é limitada a integral dela é menor ou igual que M vezes o tamanho do domínio não é? o nosso T é um T dentro do intervalinho T0 menos Epsilon T0 mais Epsilon então isso aqui é menor do que M vezes Epsilon e o que eu quero é dizer que isso é menor do que delta é isso que eu estou querendo afirmar que é menor do que delta não é? tá muito fácil eu chego aqui e digo eu escolhi o Epsilon menor do que delta dividido por M sobre delta tá Epsilon pequeno significa que eu também quero essa condição não vou tentar dar uma interpretação heurística porque não acho que tenha é simplesmente tomar o domínio suficientemente pequeno para que ao multiplicar o produto seja menor do que delta então a essa altura provamos que L está bem definida agora falta verificar que é uma contração então o que eu vou fazer é calcular a função L em dois pontos distintos no caso em duas curvas distintas gama 1 e gama 2 comparar a distância vou comparar a distância entre L de gama 1 L de gama 2 comparar isso com a distância entre gama 1 e gama 2 e o que eu quero é provar que quero provar que essa distância aqui é menor que algum lambda que eu ainda não sei qual é que eu tenho que encontrar vezes a distância entre gama 1 e gama 2 vou colocar em amarelo porque eu ainda não fiz eu vou estimar a distância entre o gama 1 e o gama 2 e verificar que se eu escolher o Epson suficientemente pequeno eu ainda tenho direito de fazer isso essa distância é menor que algum lambda menor que 1 vezes a distância entre o gama 1 e o gama 2 muito bem o que é essa distância isso aqui é igual a L gama 1 de T menos L gama 2 de T supremo sobre todos os T's em T0 menos Epson T0 mais Epson a distância entre duas curvas eu apaguei estava naquela ponta lá a distância entre duas curvas é o supremo da diferença entre elas foi assim que a gente definiu a distância ou seja é igual substituir pela expressão é igual a supremo sobre todos os T's em T0 menos Epson T0 mais Epson da norma de eu vou substituir pela expressão X0 mais integral entre T0 e T F S gama 1 de S D S menos X0 mais integral entre T0 e T F de S gama 2 de S D S aplicando só definições a distância entre duas curvas é o supremo das diferenças entre as duas e aqui eu estou substituindo a expressão do operador que ainda está escrita lá portanto fica o supremo T em T0 menos Epson T0 mais Epson e aí acontece felizmente uma simplificação o X0 está nos dois e desaparece e fica a integral entre T0 e T de F de S gama 1 de S menos F de S gama 2 de S de S acordo bom vamos lá isso aqui é menor sup temos aqui uma norma de uma integral é limitada por cima pelo comprimento do intervalo de integração e agora vamos estimar por cima essa expressão e é aqui que nós usamos nesse passo que nós vamos usar deixa eu um pouquinho mais devagar é aqui dessa altura que nós usamos a hipótese de que F é Lipschitziana em X F é Lipschitziana em X então a distância entre F S gama 1 de S e F S gama 2 de S isso aqui é menor que C vezes gama 1 menos gama 2 de acordo é aqui que nós usamos a hipótese que F é localmente Lipschitziana em X observem porque a gente só precisa de Lipschitziana na segunda variável não precisamos pôr nenhuma condição na primeira porque o valor de S aqui e aqui é o mesmo a gente está realmente comparando valores da função em dois pontos com a mesma primeira coordenada bom e isso aqui isso aqui é menor que C vezes a distância de gama 1 a gama 2 porque a distância é o supremo daquelas diferenças tá então fica menor que o supremo de T menos T zero C distância de gama 1 a gama 2 a propósito C é C de delta o que é essa constante é a constante de Lipschitz da função naquela caixinha lembra que nós estamos falando de localmente Lipschitz tá então talvez eu de ver se colocar aqui vou colocar C de delta aqui de delta C de delta e a constante de Lipschitz nesse domínio em bola centrada em T zero vezes bola centrada em X zero ok de acordo bom isso aqui simplifica quando eu faço variar o T no intervalo esse T menos T zero é menor que Epson nunca passa de Epson então isso aqui é menor ou igual que Epson C de delta vezes a distância de gama 1 a gama 2 de acordo e o que eu queria era encontrar uma constante menor que 1 que aparecesse multiplicando pela distância de gama 1 a gama 2 já encontrei é Epson vezes C de delta a única coisa que eu preciso para que isso dê certo é chegar aqui e dizer que o Epson também deve ser menor que 1 sobre C de delta e aí aí essa essa expressão aqui é que é o lambda é que é a constante de contração tá bom? a gente pegou um delta pequeno para que existisse constante de Lipschitz e tal que a caixa estivesse contida aliás vou dizer por ordem inversa escolhemos o delta suficientemente pequeno para que estivesse contido aquela caixa estivesse contida no U e ainda menor se necessário para que exista a constante de Lipschitz uma vez fixado esse delta a gente escolhe o Epson sujeito a 3 condições eu vou voltar a essas 3 condições na próxima aula então por isso que eu estou enfatizando aqui bastante nós vamos melhorar isso um pouquinho um pouquinho bom mas aparecem essas 3 condições aqui que a gente vai impondo ao Epson à medida que vamos avançando para garantir que L que o operador esteja bem definido e para garantir que ele seja uma contração está certo? dito isso respondendo a sua complementando um pouco a resposta a sua pergunta há um lema que está aprovado no livro que diz o seguinte você tem um aberto U tem uma função que é localmente Lipschitziana nesse aberto isso significa então que na vizinhança de cada ponto há uma em torno de cada ponto há uma vizinhancinha onde a função é Lipschitziana o lema diz então dado qualquer compacto não necessariamente muito pequeno a função é Lipschitziana nesse compacto tá então quando a gente falou vamos tomar o delta pequeno o suficiente para que exista constante Lipschitz nem precisa porque o que precisa é que fique dentro do U porque aí você tem aqui um compacto e porque a função é localmente Lipschitziana ela é Lipschitziana restrita a qualquer compacto tá bom a prova disso vocês imaginam o que que é cobre o compacto com vizinhança onde a função é Lipschitziana toma a subcobertura finita pega a pior das constantes Lipschitz enfim acabou mas eu não usei esse fato não preciso de usar aqui tá bom então temos aqui um primórdio uma prova sofisticada demorou demorou é vários grandes matemáticos tentaram provar existência de soluções nós vamos falar um pouco no curso acho que vocês já começaram ontem eu falava sobre o método de Euler para a integração numérica de equações diferenciais Euler não estava interessado em integração numérica ele queria dar uma prova da existência de soluções e o que nós chamamos método de Euler de integração numérica o Euler chamava a minha prova de que existem soluções não era aquela aquela prova assim mas enfim o sentido era esse o Cuxi deu um argumento melhor de existência mas ainda assim com rigor duvidoso e a primeira prova realmente limpa foi dada pelo Picard já praticamente no século XIX em alguma nota do livro não sei qual capítulo tem que conta essa historinha então é natural que essa altura a gente olhando o edifício pronto parece um edifício impressionante mas ele foi construído aos pedacinhos como sempre acontece em matemática ok eu quero comentar mais então vamos só registrar aqui registrar porque eu quero trabalhar isso na próxima aula registrar as três condições as três condições sobre o Epsilon Epsilon deve ser menor que delta menor ou igual que delta deve ser menor que vamos dizer que Epsilon deve ser menor que o mínimo entre E delta E delta sobre M delta e 1 sobre C delta então no no enunciado do teorema eu disse existe um intervalo um pequeno intervalo onde a solução está definida isso aqui nos diz qual é o quão pequeno o intervalo tem que ser uma das coisas que a gente vai querer aprofundar nas próximas aulas é se precisa ser pequeno assim mesmo será que não dá para definir a solução num domínio um pouco maior a gente soou a camisa para encontrar a solução para provar mas será que não dá para definir solução em domínios maiores do que isso isso é um aspecto importante que a gente vai estudar e vai clarificar para chegar aí não é o único ponto relevante mas para chegar aí é bom eu vou voltar isso na próxima aula senão eu vou interromper aqui deixa eu usar esses últimos cinco minutos para falar sobre o item B do teorema de Picard o item B diz então que se nós tivermos duas soluções gama 1 e gama 2 com T0 pertencente à interseção e gama 1 de T0 igual a gama 2 de T0 então gama 1 de T é igual a gama 2 de T para todo T na interseção dos domínios bom então como é que é a prova disso aí vamos considerar o conjunto I dos T pertencentes à interseção tais que gama 1 de T é igual a gama 2 de T então isso é só uma definição é o conjunto dos pontos dos valores de T para os quais as duas equações as duas soluções coincidem tá e a primeira coisa é que por hipótese I é não vazio porque nós supusemos que T0 pertence a I tá então I é não vazio I é fechado isso é um fato geral se você tem duas funções contínuas o conjunto dos pontos onde elas coincidem é fechado é porque é o conjunto dos pontos onde a diferença é igual a zero é a pré-imagem do conjunto formado pelo zero pela função diferença a função diferença sendo contínua o conjunto formado pelo zero é um fechado a pré-imagem é um fechado porque porque é porque é gama 1 e gama 2 são contínuas ok bom vocês já estão vendo onde é que eu vou onde é que eu quero chegar e é aberto sendo aberto e fechado eu tenho que provar isso aqui sendo aberto e fechado o I tem que ser todo o intervalo I1 interseção com I2 porque I1 é um intervalo I2 é um intervalo interseção de intervalos é um intervalo intervalos são conjuntos conexos e conexos não tem subconjuntos fechados abertos abertos fechados tá por conexidade se essas palavras estiverem aparecendo longínquas para algum de vocês tudo isso está no apêndice nos dois primeiros apêndices do do livro tá a revisão de topologia de espaços métricos então por que que o I é aberto vou usar cores aqui vou fazer uma figura vou fazer uma prova só com as mãos não tem muito muito para fazer mesmo não então I1 I2 eu quero provar que I é aberto vou considerar um ponto qualquer do I seja T T barra T T barra um elemento qualquer de I então T barra aqui que é um elemento do I isso significa que é um ponto onde o gama 1 e o gama 2 são iguais gama 1 de T barra igual a gama 2 de T barra vamos chamar esse sujeito aqui de X barra as duas funções coincidem de acordo com a prova do item A é possível encontrar um Y esse Y que está lá isso aqui é T barra menos Y T barra mais Y e encontrar uma função uma função que é ponto fixo do operador de Picard daquele operador de acordo há um intervalinho tal que uma vez que você encontrou esse Y de acordo com aquelas condições você tem nesse intervalinho você define essa parafernália toda e você encontra um ponto fixo e nós vimos que ser ponto fixo é a mesma coisa que ser solução da equação para esse operador ora nesse intervalinho aqui nós temos duas soluções possíveis nós podemos pegar o gráfico da função gama 1 restrito a esse domínio o pedacinho da gama 1 restrito a esse domínio podemos pegar a restrição do gama 2 a esse domínio e o que eu estou dizendo é que gama 1 gama 1 restrito ao domínio T barra menos Epson T barra mais Epson e gama 2 restrito ao domínio T barra menos Epson T barra mais Epson são ambos pontos fixos do operador L correspondente ao ponto T barra X barra quer dizer isso que a gente esteve fazendo antes para T0 e X0 T0 e X0 são arbitrários eu agora estou aplicando a esse ponto específico e eu afirmo que essas duas restrições do gama 1 e do gama 2 a esse intervalinho são ambas pontos fixos porque ambas passam pelo X barra e ambas são soluções da equação diferencial e ser solução da equação diferencial é a mesma coisa que ser ponto fixo de acordo? por unicidade do ponto fixo elas têm que ser iguais ponto fixo é um só elas têm que ser iguais mas isso significa que a vizinhança T barra menos Epson T barra mais Epson está contida no I o I é o conjunto dos pontos onde as duas soluções coincidem então está contido no I isso mostra que todo T barra em I tem uma vizinhança que está contida em I isso prova que o I é um aberto só um último ponto antes de terminarmos acho que você falou que não pode vir na quarta-feira a monitoria tá ok então houve me escreveram dizendo que o horário de quarta-feira tem problemas eu conversei com o Lucas ele poderia mudar a monitoria computacional para a quinta-feira no final da aula após essa aula tá bom agora vai ser final definitiva mudança não mudamos mais tá ok dou-lhe uma dou-lhe duas nossa você falou no último segundo eu acho que ele não pode na terça-feira você também tem aula na terça-feira é difícil agarrar todo mundo bom eu não sei tem que ver com o Lucas se ele tem outra disponibilidade ele também tem os compromissos dele então fica no momento fica sem mexer e a gente volta a falar na terça-feira tá bom terminamos por aqui ah sim exercícios exercícios 2.4 2.9 e 2.14 2.4 2.9 e 2.14 e como eu falei e o o